Fala rapazes, beleza com vocês? Espero que sim, tá? Por que que vem? Que tá tudo bem? Dessa vez trazendo pra vocês, tá? A novidade aqui no canal, tá? Atualização, tá? Do Futebol Master 2, tá? Isso mesmo, se você não jogou ainda a nova season, tá? Tá muito da hora, atualizou aí o trailer de início, atualizou as cutscenes do jogo, tá? Atualizou ali aquele meio que... A parte de contratação, que você tá conversando com o técnico ali Pra quem você vai contratar pro seu time, tá? E tá muito divertido, então se você gosta de jogos de futebol, já se inscreve aí Vídeos todos os dias aqui no canal, também desde já, Eu vou mandar salve pros três primeiros comentários do meu vídeo Salve pro Félix, que é o Rodolfo no caso, Joab e Carneiro E o Davizinho, que tá em todo o vídeo, né mano? Esses caras tão em todos os vídeos, é incrível isso, tá? Tamo junto, caso você queira ganhar salve aí É só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações Que assim que eu publicar, você vai tá recebendo aí primeiro, né? E você vai tá aqui comentando no vídeo e vai tá ganhando salve, tá bom? É o seguinte, deixa eu já entrar aqui no jogo Como você viu, a UPP do Kaká agora, né? A nova atualização do Kaká, obviamente Aqui vai pedir pra gente selecionar um time Então você vai selecionar o time que você quer iniciar Observação, você tem cinco opções de clube existente Que no caso vai ter o kit, que é totalmente licenciado Um deles é o Manchester City, que eu acredito que é o que eu vou Tem o Bayern de Munique O Juventus, o Borussia Dortmund e o Barcelona Qual você vai escolher vai ser relativamente com os uniformes, com o estádio Então você pense bem antes de escolher Caso você queira fazer o time da sua cidade Aqui embaixo você pode colocar qualquer time aí da sua cidade E depois vem aqui em ícone e em cor E coloca aí a logo, cria a nome Você cria a sua logo, traduzindo como se fosse o seu interclasse, né? Você cria a sua seleção Tá? Eu tô em dúvida aqui entre Bayern, City Eu acho que eu vou com City mesmo, porque City é o maior, né? Não tem como Só não ganha do real, né? Mas é muito grande Vamos aqui já confirmar Vai meio que começar aqui a construção do estádio, ó Tudo certinho, né? Do Etihad Stadio, né? É assim o nome? É, acho que é É? É Não sei Ó, como vocês veem o CT aí, ó Nossa Até com ela Como é o nome do aeroporto, do helicóptero? Não sei Aqui agora é uma conversa com o técnico Vou até deixar vocês ouvir aqui essa conversa Cara falando de Neymar, não entendo bem, né? Falando que gosta do Neymar, ou achar algo do tipo, as... Eu tenho que responder, ó Onde é? Acho que é aqui nessa mensagem, né? Ele é um excelente player Tô confirmando Superestrela, tá aqui Abriu as transferências com o Neymar Fazer uma reserva pelo Neymar Pra line do clube, é isso? Falando sobre o Neymar pra contratar pro clube E eu tenho que responder aqui Aparece as respostas Outra coisa Meu campo defesa Defesa, obviamente Eu concordo com a sua abordagem Você tem alguma requerência específica Em relação às características do jogador Esculpa Técnica em dribles Eu concordo com a sua escolha E tenho decidido apoiar o plano de reforçamento Obrigado por adivinhar Vamos lá Bora ver Até então eu não entendi porque eu escolhi defesa ali e não vem nada A França, defesa, tinha que vir, né? O Cheiro é o Knight? A França é Varane, né? Varane? É Nossa, a face do caramba A face desse joguinho tá pouco feia, né? Linda, linda, linda Bissurdo Red Devils Varane Deixa eu clicar no Varane aqui Tem que fazer o que? Confirmar Aí, ó Kit do Monster City Kit antigo, né, mano? Tem que atualizar, né? Tem que atualizar a temporada nova aí, por favor, né? Atualizou tudo e não atualizou o que tem que atualizar Opa, olha isso Olha o Paredes Muito parecido com quem é aquele McTominion, Estelê Não, não conheço Varane Paredes é o que mais parece, mano Jogar Nosso menu, como sempre, muito lindo, né, mano? Eu lembro que tem um bagulho de carreira Que tem que você andar Que tem um ônibus Eu acho que é nesse aqui que tem, né? Deve tá fechado aqui pra direita, ó É Nossa, vou ter que iniciar uma liga Eu lembro que você joga por ligas, é Primeiro que eu tenho já a liga de Portugal Depois a Inglaterra e por aí vai Você faz um ator jogando o seu time Contra as ligas do mundo, então Vou iniciar aqui, já que eu tô com City, né? Vou jogar O jogo começa com o Neymar, e agora a gente vai ter que jogar contra o Neymar Varane Será que é pra despertar interesse? Mbappé Um jogo mesmo no estilo manager Um treinador Um longo passe Samba? O que significa esse samba? Um drible Um jogo Vai deixar o cara no chão Vai humilhar, né? Um golaço tendo aí Pra que humilhar? Pra que? Então o jogo é bem versátil, trapo Pra garotada que gosta aí de jogos assim no estilo Que gosta dos jogos que Que a gente fica só olhando realmente Eu não sou muito fã de jogos manager Nesse estilo aqui Mas pra quem gosta É uma boa, tá? É um jogo bom, não vou mentir A ideia dele é bem divertida O treinador mudou as táticas Que tome no Mitrovita e cobertura Que é isso? Uma trave Um longo passe Tá bem rápido, tá? Porque é acelerado Mas aqui vocês fazem as estatísticas Sobre defesa Subição Não gosto de mexer muito Aqui vai o treinador Mas o fetiche agora individual no ataque Driblou um, driblou dois na área Ninguém chega Sobra com o Neymar Já toma essa bola, meu filho Já joga com quem? Ele, Mitrovita 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 O golfe O golfe Joga muito A tomaração Puxa de Mbappé Não gabigol Elefone gabigol Marquinhos Confia Encontrando uma oportunidade No meio Não, você não vai marcar Nem mapa Joga individual Meu Deus Sai do bloco No, 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 do bloco Acabou Acabou Então ficando por aqui Tropa Esse é o jogo Tá pelo menos Essa é a parte inicial Óbvio que tem Um milhão de coisas Ainda pra ver no jogo No menu Mas eu tenho que ir jogando Level por level Subindo Pra ver tudo direitinho E a gente não tem Essa paciência toda Vocês sabem, né Mas Eu mostrei um pouco o menu Aqui tá a temporada Da Liga Portuguesa Como já falei Deixa eu voltar Aqui, deixa eu ver Se abriu o menu Abriu, ó Ali, ó Mas no level 31 É onde tem um bagulho Do ônibus Que você sai viajando Na Uetradestadio Ali, onde a gente tá Nossa Copa Bonito por demais Só ficando por aqui Deixa o likezão Quem gostou É nós Tamo junto Valeu E fui